Criança cai de 12º andar de prédio e é salva por entregador. Mas antes deixe seu joinha, se escreva e ative o sino. Um entregador salvou a vida de uma criança de 3 anos que caiu do 12º andar de um prédio no último domingo, 28, em Hanoi, no Vietnã. De acordo com a VN Express Internacional, o entregador, identificado como Nguyen Gokman, de 31 anos, estava aguardando a finalização de uma entrega de um pedido, quando ouviu os gritos da vizinhança. Rapidamente, ele saiu de seu carro e subiu em um teto de metal que fica no primeiro andar para aguardar a queda da menina, que já se encontrava suspensa na varanda. Depois de subir no telhado com cerca de 2 metros de altura, vi o bebê cair. Naquele momento, escorreguei, mas tentei esticar os braços para alcançá-la. Felizmente, ela caiu em meus braços, ambos caímos e batemos no telhado metal, disse Nguyen. Gok também contou que ficou impressionado ao ver sangue na boca da vítima e que a levou de imediato a um hospital. Na unidade de saúde foi constatado que ela havia quebrado o braço e a perna, mas seu estado de saúde era estável. Mãe ainda finalizou a entrevista afirmando que teve uma torção no braço e que também tem uma filha da mesma idade da menina resgatada. Mãe ainda finalizou a entrevista afirmando que teve uma filha da menina resgatada. Que bom, unnecessary 네 edades da menina resgatada. , aí que éu ouvido que você está na tristeza Educando bemда aqui , um isso é só serpenho Um não posso ser vençado , mas sonara Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos a pegar, vamos! Vamos! Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.